Está preparado aqui, a casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Bom dia, meus amores Somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Bom dia, meus amores Sejam todos bem-vindos Gente, sextou Como é que vocês estão aí nessa sexta maravilhosa? Amanheceu um dia tão lindo aqui em Alphaville Vocês não acreditam, gente No finalzinho eu vou postar pra vocês Está um sol azul Está a coisa mais linda aqui em Alphaville hoje Hoje vai fazer muito sol aqui Hoje está, acho que 30 graus a temperatura E eu sou a louca do sol, né? Quando o dia amanhece assim Gente, me dá uma energia tão boa Coloca aí pra mim que eu vou fixar o comentário Efésios 5 É a nossa passagem de hoje E como é que vocês estão? Quem fez a tarefa de ontem? Gente, fala pra mim Quem ontem liberou perdão? Eu vou postar aqui Agora cedo Que a gente abriu uma caixinha Muitas pessoas compartilharam comigo Sabe? O tanto que isso é importante O tanto que a gente vai liberando Nós estamos realmente nos preparando Pra uma nova vida Né? Um novo tempo Então façam as tarefas de todos os dias Gente, façam porque assim É importante Não adianta vir e escutar Sem a gente praticar Né? Sem colocar Sem viver Sem isso ser realidade na nossa vida Então sejam todos bem-vindos Gente, vamos compartilhar essa live? Vamos mandar pra mais pessoas? Seja semente na vida de alguém Foi um aviãozinho desse Uma vez eu recebi Que me salvou Que trouxe muita clareza pra mim Então a gente pode ser sementinha também Na vida de outras pessoas Né? Manda Fala só Vou fazer minha parte Deus Tá aqui, ó Se entrar e não entrar Pelo menos a minha parte eu fiz E aí a gente aprendeu No primeiro dia Quem tá fazendo o caderninho? Mostrar Gente, meu caderno tá tão lindo Eu comprei post-it pra colar Eu escrevo Eu comprei até cadeta nova Ah, é muito bom, né? Quando a gente começa algo assim E usa muito a nossa criatividade E vai se envolvendo Então a gente cuidou Primeiro A prioridade Qual que é a prioridade da nossa vida, gente? Buscar aí primeiro o reino dos céus Então essa é a nossa prioridade Todo mundo já sabe disso Então, Ana Eu já acordo consagrando a minha vida a Deus O meu dia Os meus planos Os meus sonhos Tá tudo certo Ontem Nós aprendemos a guardar o nosso coração O tanto que isso é valioso De tudo que você deve guardar Guarde o seu coração Porque dele provém as fontes da vida É no nosso coração que Deus fala com a gente É no nosso coração que tá guardado É o nosso tesouro O nosso maior tesouro Então eu preciso de limpar o meu coração De deixar sempre o coração puro Então eu tenho certeza Que todas nós aqui temos um coração puro Ontem a gente já viveu Essa limpeza Essa purificação Ontem foi dia de faxina De verdade E hoje Eu não poderia deixar Porque aí a gente tá seguindo a sequência E eu assim Tô pedindo muita orientação ao Senhor mesmo Deus, o que a gente precisa? Me dá o caminho O caminho O que ainda falta Pra gente poder chegar onde nós precisamos Pra ter uma vida mais leve Pra gente acessar a prosperidade Pra realmente acessar as heranças Que o Senhor deixou pra gente E aí hoje a gente vai começar com o Efésio 5 Continuar Primeiro A gente sabe a prioridade Segundo A gente guarda o nosso coração Que é Ele que é o nosso acesso a Deus E terceiro A gente desperta A gente acorda Então qual que é o versículo chave Do nosso devocional hoje? Desperta, ó tu que dormes Levanta-te Acorda E gente Eu sério Eu poderia ficar pelo menos umas 5 horas Falando desse versículo Só desse Desse versículo chave de hoje Nós vamos ler Efésio 5 Tá? Porque Hoje nós vivemos Numa sociedade Onde as pessoas estão dormindo Acordadas Onde a gente olha E vê A gente chama de zumbi mesmo Eu falo Gente, como que as pessoas vivem Tão no automático assim? Vai vivendo a vida De uma maneira tão desregrada Tão sem governo Simplesmente acorda E vai ali, ó Sem ter Uma vigilância Nós vamos falar muito sobre isso hoje Vigiai e orai Gente, o seu estado de alerta Precisa ser o seu guia A gente precisa de estar acordado O que é despertar? Despertar é acordar Para de dormir Né? Eu tava lendo E falava mesmo Que no final, né? Dos tempos Os filhos Passariam por um tempo de letargia O que é isso? É um tempo de sono profundo Sabe? Um tempo assim Onde você não ia estar Ia estar ali no automático Na inconsciência O que a gente precisa? Sair desse sono profundo Acordar Começar a ver A enxergar a realidade Porque o pior cego É aquele que não vê Tem uma frase de Saramago Que fala, né? Somos cegos que vendo Não veem Imagina uma pessoa Que ela vive dessa maneira No automático Ela pensa num cego Vivendo num terreno escuro É isso Olha que loucura A pessoa que não busca Essa clareza Essa luz Essa consciência Então o que eu quero chamar A gente hoje? Pra primeiro Gente, porque é lógico Que ninguém adquire conhecimento Da noite pro dia Né? Isso é um processo O autoconhecimento Ele é um processo Só que eu preciso acordar Eu preciso despertar Eu preciso entender Que muitas vezes Eu vivo no automático E o que eu preciso fazer Pra sair disso? Eu preciso começar a questionar Pra eu poder Ó, isso aqui é isso mesmo? Será que isso é correto? O porquê que eu tô agindo Dessa maneira? O porquê que eu atraí Esse tipo de relacionamento Pra minha vida? Começar a assumir A autorresponsabilidade Parar de sair da vítima Né? Do coitadinho E falar Deixa eu despertar aqui Deixa eu acordar Deixa eu ver Que ó Os meus conteúdos internos O que eu carrego Dentro de mim? O porquê que eu tô Acontecendo isso? Porquê que a minha atitude Tá sendo dessa maneira? O que que eu preciso curar? Ou então enxergar Que eu ainda não tô enxergando Comece a questionar A acordar A despertar E o que que é o despertar? Na verdade O despertar, gente É sair da cama É levantar É gerar um movimento Porque muita gente acorda Vou falar uma coisa pra vocês Eu olho aí Eu vejo muita gente acordada Mesmo assim Abrir os olhos Mas não desperta Só acorda Mas ainda fica Não se movimenta Então o que que é o despertar? O despertar Pensa você na sua cama Você acorda Quantas vezes o celular desperta E eu acordo Mas eu continuo na cama Eu não levanto Eu não desperto Sabe? Eu só abro os olhos Mas eu preciso de um movimento E aí vem Desperta Ó tu que dormes Então você abre os olhos E levanta-te Né? Então despertar Eu abri os olhos E levanta-te Levanta-te é o que? Se movimenta Se posiciona Não adianta eu só despertar Não adianta eu só acordar Pensa Quantos filhos acordaram E ficam calados E não se posiciona E fica retido Gente eu tava conversando ontem Com um amigo meu sobre isso Né? O quanto que o mal Ele é disciplinado O quanto que o mal Ele faz tudo certinho Eles tão assim Sabe? Eles são totalmente assim ó Fazem o que tem que ser feito Eles levantam Eles fazem Se posiciona E bota aí né? O barulho no mundo O quanto que eles são E por que que nós Que somos filhos A gente não se posiciona Por que que muitos despertam Muitos conhecem a verdade Muitos tem esse coração Eles não tão dormindo Mas não se posiciona Não levanta-te Entende? Então desperta Abre os olhos Despertei E agora levanta-te Posiciona-se Porque a luz A luz de Cristo Resplandecerá Através de ti E aí mostra pra gente Que muitas vezes Não é pela tua capacidade Não é porque você Conhece todas as coisas É porque você Se posicionou Deus não quer Filhos perfeitos Mesmo porque Ele sabe Que perfeito é Ele Que habita em nós Então Ele não quer Que você seja perfeito Ele quer que você Tenha o coração disposto É isso que Ele precisa Se posiciona Levanta-te E Cristo Resplandecerá A tua luz em ti Só levanta Tenha um coração disposto Entende? Se posiciona Se coloque Quantas vezes eu vou Abrir uma live E eu falo Deus me entrega O que eu preciso falar É muito engraçado Porque a gente não ouve Mas é como se Jesus Estivesse ao seu lado Assim Filha Só abre a live Deixa o resto comigo Só se posiciona E deixa ser um instrumento meu Deixa eu falar Através de ti Entende? Quanto mais alinhado Você está Mais você é Esse instrumento Mais você consegue Ser esse canal de vida Porque a vida Que há em nós É Ele Que há vida A parte boa Que há em mim É a parte onde Deus está A luz que brilha em mim Quando eu encontro com Ele Deixo isso resplandecer Até vocês Então quando eu começo Por isso que é tão importante Gente A gente despertar A gente acordar A gente sair desse estado De sono profundo Esse estado Do automático E ir para o manual Da nossa vida Vá para o manual Acorda Liga assim Um eu observador Vigia Para de viver Só através do teu desejo Escreve algo aí Que eu vou Filar uma chave agora Na cabeça de vocês Escreve assim Desejável Versus Necessário Para a gente poder começar A ter governo Sobre nossa vida Sair Sair do automático Sair daquilo Porque o que é o automático? É quando eu sou guiado E orientado Pelas minhas sensações Pelas minhas emoções Pelos meus sentimentos É quando eu sou orientado Pelo aquilo Dos meus desejos Mais baixos Entende? Então eu sou orientado Pelo aquilo Que eu tenho vontade Para suprir Os meus desejos Eu não consigo Elevar as minhas motivações Para algo maior do que eu Então eu não consigo Me comprometer Eu não consigo Abrir mão dos meus desejos Para fazer o que precisa ser feito Tem uma frase que fala assim Crianças fazem o que querem Adultos fazem o que precisa ser feito Então muitas vezes Eu só faço o que eu quero Porque eu ainda sou muito infantil Eu ainda sigo os meus desejos Eu ainda sigo as minhas vontades Então eu, Ana Eu tive que amadurecer Eu tive que crescer E para isso Eu abri mão dos meus desejos Das minhas vontades mais baixas Para poder me elevar Elevar o meu espírito Buscar algo que transcende a mim Buscar algo mais alto do que eu Elevar as minhas motivações Então o que eu preciso? Eu preciso tornar O meu Eu preciso tornar Aquilo que é desejável Necessário Entende? E eu preciso tornar O que é necessário Desejável Deixa eu explicar para vocês Que eu escrevi Para vocês poderem Virem essa chave Quando eu virei essa chave Na minha vida, gente Tudo mudou Eu preciso me parar E eu preciso parar De me curvar Para os meus desejos Os desejos carnais Né? O sexo Os vícios É... Por exemplo A comida Né? Às vezes você come por gula Todos os vícios A gula A luxúria Né? A preguiça Eu preciso parar De me curvar Para o meu desejo Porque eu preciso começar A colocar O que é necessário No lugar do que é desejável Por exemplo Se eu desejo sexo Né? A energia sexual É a energia mais poderosa Que tem no universo A energia que gera vida Então se eu não governo Sobre isso Né? Se eu boto o sexo Como desejo No primeiro dia Que o meu marido Não quiser Que a minha esposa Não quiser fazer sexo Ou se eu brigar com eles E se aquilo é desejável Eu vou procurar na rua Por quê? Porque eu preciso Suprir os meus desejos E aí eu vou trair Eu vou lá pra rua Por quê? Porque eu ainda sou orientada Pelo que eu desejo Entende? Eu não consigo dominar Sobre isso Então o que é que eu preciso? Fazer o que é necessário Fazer o que é necessário E largar o que é desejável Então o que é necessário? O que é que eu preciso desejar? Ana? Escreve aí Desejável São as coisas do alto Isso tem que ser desejável Pra mim Desejável É eu encontrar Deus Todos os dias Desejável É eu ter uma família feliz Desejável É eu ter um corpo saudável Desejável É eu ter o meu marido A minha esposa O meu lar bem estruturado Isso precisa ser desejável E o que é que é necessário? Sexo Então assim É o suficiente necessário O que é necessário? Os meus desejos mais baixos Precisa ser necessário Mas o meu desejo real Precisa de ser as coisas do alto As coisas de Deus Eu preciso começar a elevar Sabe por quê? Deixa eu falar pra vocês algo Aquilo que eu desejo É o que eu dou valor na vida Pensa isso Então pensa O que eu desejo hoje? É o que você tá valorando Então eu preciso de É... Eu preciso de lapidar os meus valores Entende? Uma vez eu tava fazendo terapia Há muito tempo atrás E eu falei com a minha terapeuta E eu tava... Eu tinha separado o meu esposo E queria viver o mundo Queria viver a vida Né? Ia pro mundo desejando os meus Querendo suprir as minhas vontades Né? Muito egoísta ainda Muito imatura Né? Muito ainda infantil Queria só ali suprir O que eu tava desejando E aí Ela me trouxe muito essa consciência Ela falou Por que que você... O que que você quer? Ai eu quero viver a vida Eu quero ir pro mundo Né? Eu quero suprir os meus desejos É porque é isso que você dá valor O que você valora Você deseja Então o que que eu preciso Ana De começar a dar A refinar os meus valores Eu preciso dar valor A uma vida reta Eu preciso dar valor A uma vida santificada Eu preciso dar valor A Deus Porque se eu der valor a Ele É isso que eu desejo É isso que eu vou desejar Vocês conseguem entender isso? Eu preciso de lapidar isso De aperfeiçoar De amadurecer De evoluir Então Eu preciso de governar Sobre os meus desejos Sobre as minhas vontades mais baixas E eu preciso de querer Ser um ser humano melhor O que que é ser humano? O ser é isso que me eleva Né? O ser é quando eu me aproximo de Deus Por isso que a gente fala, né? O eu sou O eu sou é Deus em mim Esse é o ser humano Humano é minha parte fraca Humano é a minha carne Humano é os meus desejos É a minha parte, né? Que é o meu corpo Então o ser vem antes do humano O ser é o eu sou Então eu sou um ser espiritual Antes de querer só suprir as minhas vontades Os meus desejos Entende? Quando eu vivo voltado para os meus desejos Eu vivo igual bicho Aí eu paro de ser Porque aí eu viro Eu sigo os meus instintos Eu tô com vontade Eu vou lá e faço Né? Eu tô com desejo de comer Uma... Agora a gente tá com A gente tá com jejum de açúcar E por que que o jejum é muito importante? Pra lapidar Né? Pra gente poder realmente É... Mortificar a carne Porque o jejum faz você governar sobre os seus desejos Então se eu faço jejum de carne De jejum de açúcar Né? Muita gente também para de comer carne Enfim Faz um jejum de algo que você gosta muito É uma maneira de você começar a governar sobre isso Entende? Então nós estamos com jejum de açúcar Eu tô com vontade de comer açúcar Né? Comer açúcar não, né gente? Toma, comer doce Enfim Comer algo que tem açúcar Só que eu paro, eu respiro Entende? Eu falo isso Eu não desejo isso mais O meu desejo é algo mais elevado Por isso que a gente fala Se alimenta da palavra Muda os teus desejos Entende? Seja uma pessoa que busca essa purificação Entende? Gente, eu passei por um período muito... Muito... É... 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 Eu desejava as coisas da carne Eu desejava o mundo Eu desejava a liberdade Viver Eu não queria nem ter mais filhos Porque filho dava trabalho Eu queria era viver Era suprir os meus desejos Os meus prazeres Por isso que as ideologias Que o mundo prega hoje Elas vão desvirtuando a gente O que que é elevar as minhas motivações? É eu desenvolver virtudes O que que é amadurecer, Ana? Desperta o que dorme Acorda Amadurece Adquire conhecimento O que que é isso? É desenvolver virtudes Nada mais é do que eu desenvolver É... Aquilo que Deus colocou em mim Então se eu desenvolvo virtudes Se eu tô voltada Né... Pra algo maior Eu preciso É... Eu preciso vencer os meus vícios Né... E aí que tá Um vício Você não cura Você coloca outra coisa no lugar Entende? Então vou falar por exemplo A energia sexual É a energia mais forte do mundo Gente, energia sexual É a energia que gera vida Pensa nisso Você nasceu através do sexo De uma energia sexual Tudo que é criado Precisa do feminino E do masculino Até na natureza Precisa das duas energias Pra gerar vida Né... Por isso que às vezes Muita gente fala Ah, tem muita gente traindo Né... O sexo Ele te tira O racional Você para de raciocinar Por quê? Porque ele é tão forte Que você não consegue se controlar Sabe... Você fala Gente, quando eu fui Eu fiz É um negócio louco Toma meu corpo Porque é muito forte E aí o que que você tem que fazer? Pegar essa energia sexual E canalizar ela Né... Eu, por exemplo Eu tinha muito essa coisa De ir pro mundo De viver Eu lerguei do meu marido Né... Pra ir pro mundo Pra ficar com outros homens Então eu tinha muito Essa energia sexual Baixa Vibrando pra energia mais baixa Hoje eu canalizo ela Então eu sei que essa energia existe E que isso, entre aspas Né... Na época me desvirtuava Um vício O que que eu fiz hoje? Eu pego essa energia sexual minha E eu canalizo O que que eu amo fazer? Abrir lives O que que eu amo fazer? Ensinar pessoas Eu amo falar Então imagina Eu pego essa energia sexual E eu começo a criar coisas novas Eu começo a abrir lives Eu começo a falar Eu começo a ensinar Eu começo a criar cursos Eu canalizo essa energia Que gera vida Então gerar vida Não é só ter filhos Né... Pra mulher É gerar vida É criar projetos Tudo é um filho seu Né... Por exemplo O devocional Isso... Gente, quando eu falo De fazer devocional Tá até um frio aqui, ó A energia sexual aqui, né... Ela fica aqui Me dá um frio Porque eu tô criando algo novo Aí eu compro caderno Eu compro caneta Tudo isso gera vida Tudo isso gera movimento Quer dizer... Eu canalizei o meu vício Que tava voltado Pros meus desejos mais baixos Pra uma... Pra elevação Entende? Pra eu poder É... É... Elevar isso Então você não pode Ai... Eu quero me curar disso Coloca outra coisa no lugar Mas outro algo Que seja bom pra você Entende? Que te deixa... É... É... Que te faça crescer Que te faça elevar Entende? Isso é você ir amadurecendo Eleva suas virtudes Entende? Começa a desenvolver mais virtudes E cada dia mais E mais E canaliza Isso Né? Assim... Começa realmente, gente A olhar praquilo que é mais do alto E isso é um processo de amadurecimento Né? E aí você vai se lapidando Todo isso você vai se lapidando Ontem eu falei, né? Sobre a guerra De carne e espírito Nós vivemos hoje Uma guerra diária Entre carne e espírito Carne e espírito E o que que mostra Que eu sou mais forte Quando o espírito Começa a vencer Quando eu consigo elevar Minhas motivações Quando eu consigo falar não Pros desejos da carne Quando eu governo Sobre o meu corpo Por isso que Jesus Quando tava no deserto A primeira coisa que ele foi tentada Foi pelo corpo Ele foi tentado O corpo físico A sobrevivência Você está com fome Se você é filho, né? Do homem Transforma essa pedra em pão Transforma essa pedra em pão E come Você não tá com fome? Sobrevivência Quando você governa o seu corpo Você já tá meio caminhandado Por isso que eu falo Quem não domina o corpo Não domina mais nada Se eu não consigo dominar o meu corpo Já era Como que eu vou querer dominar As outras esferas? A esfera mais fraca que nós temos É o nosso corpo Essa é a esfera mais fraca Então eu preciso governar sobre ela Em primeiro lugar Por isso o jejum Por isso acordar cedo O Pablo fala Acorda 4, 5, 9 Já governa o teu corpo Já mostra pra ele Quem tá no governo Já vence a preguiça Preguiça é um vício A gente coloca Vai trocando, né? Tira os vícios E se eleva Já começa a governar Toma banho gelado Sai do gostoso Mostra pro teu corpo Quem que tá no governo E aí vem também o jejum O jejum vem pra mortificar a carne Quando você fala Vou ficar 40 dias sem açúcar Seu corpo grita Mas quem tá no governo? Quem que tá no comando? Você vai viver um prazo Um período realmente de luta Mas é uma luta interna E que você precisa de vencer essas lutas Pra você poder amadurecer Pra você poder crescer Para de ser infantil De querer seguir o que você sente De seguir os seus desejos Suas emoções Suas paixões Cresce, evolui Por que o mundo tá como tá hoje? Porque as pessoas são muito imaturas Todo mundo segue o que sente Eu tô com vontade Eu vou lá e faço Não tem o mínimo governo sobre si Governo sobre o teu corpo E o que as ideologias falam pra gente? Ah, o importante é ser feliz Não é isso? Ô gente, faz o que você quer O importante é o que você quer Por que as pessoas A gente olha o tanto que isso é valioso O que o governo faz com as pessoas hoje? O governo atual principalmente Se eu te dou Se eu consigo suprir Os seus prazeres momentâneos Se eu consigo suprir A tua sobrevivência Se eu te dou Aquele, né O pão e o circo Eu te dou pão Pra você sobreviver E eu te dou o circo Você pode fazer o que quiser Supre as suas vontades Né Quer ser Isso pode ser Quer tirar seu filho? Tira Quer fazer o seu o que? Faz Faz o que você quiser Então se eu supro Os seus desejos mais baixos As suas vontades Se eu tô ali te dando o alimento Eu consigo dominar você Eu consigo ter Você vira uma marionete Nas minhas mãos Por quê? Porque eu tô Suprindo os teus desejos mais baixos O que que nós precisamos então No mundo hoje De seres pensantes De seres que questionam De seres que saem da manada Saim dessas ideologias E começam a crescer Começam a evoluir Entende? Que a gente precisa de governantes De verdade E aí você vê, né Cada um sendo o que quer Cada um podendo fazer o que quer E aí eu justifico E eu supro os meus desejos E aí o que que faz? Eu domino sobre você Porque eu tô ali te dando A comidinha Eu tô ali te dando O seu sexo Você pode fazer o que você quiser Não é problema não Vai ser feliz Vai ser feliz E aí a pessoa chega Respira E fala Olha Ele supriu as minhas vontades Agora eu posso ser o que eu quiser Eu não preciso de sacrificar Eu não preciso de renunciar Eu não preciso De abrir mão dos meus desejos Não, não preciso Eu posso fazer o que eu quiser Então pronto E aí vai vivendo Esse mundo desvirtuado Desregrado Esse mundo E as pessoas Não conseguem se responsabilizar Se comprometer Não conseguem de sacrificar Sabe o que é mais engraçado? A gente olha pra vida de Jesus Pra ele se empoderar Ele precisou de sacrificar primeiro Pra ele poder ser Realmente A ressurreição dele Veio depois que ele se sacrificou Depois que ele morreu Pensa isso Ele foi crucificado Ele carregou a tua cruz Por que que você não carrega a tua? Por que que você quer uma vida gostosinha? Né? Uma vida fácil Porque eu já escutei muito isso Gente, o importante é ser feliz E eu vivi Eu falava isso antigamente Ai, o seu casamento tá ruim? Você para Você tem que ser feliz Né? Você tem que fazer suas vontades Ao invés de se comprometer De evoluir De fazer dar certo De se sacrificar Sabe o que é o amor de verdade? O amor Tudo suporta Só que as pessoas não querem suportar dor O amor Tudo crê Tudo suporta Tudo espera Só que a gente quer só o amor gostosinho Né? Que nem é amor isso A gente quer só o prazer Né? Eu quero frio na barriga Eu quero só felicidade Eu quero só Tudo bom Tudo bem Eu não quero passar por desafios Não, eu não quero Eu não quero suportar Tá errado Vai lá e separa Por isso que a vida Tá muito líquida Tá muito superficial Tá muito rasa Né? Tudo muito líquido Não quer Separa Não deu errado Larga pra lá Ninguém quer fazer O que tem que ser feito Né? Ninguém quer renunciar Ninguém quer ali, ó Se comprometer De verdade Com a vida Quantas vezes No meu casamento Eu quis separar Gente Quantas vezes Eu olho pro meu marido Eu falo Deus Não vai dar certo Mas eu vou largar Sabe? Tá tudo A gente tá brigando muito Tá dando errado Quantas vezes Né? Porque é mais fácil A gente quer sempre O fácil Né? A gente quer a porta larga Só que a porta pros filhos Ela é estreita Gente Vale a pena Fazer o que é certo Sai do largo Sai do gostoso Comece a se comprometer Entende? Faça as renúncias Necessárias Que você precisa Por isso que Efésios É tão poderoso Essa palavra Sabe? Ela é tão forte Essa palavra Que ela vem Mostrar pra gente Sair daquilo Da velha vida Sair de uma vida Voltada pro teu corpo Pros teus desejos E faça aquilo Que é necessário Torne o que é necessário Desejável E o que é necessário Pra mim? Desenvolver virtudes O que é necessário Pra mim? As coisas do alto E não as coisas da terra As coisas da terra Vão perecer Vão embora O fim é melhor Que o começo O fim é melhor Que o começo Se tá difícil No casamento Agora gente Firma o corpo Faça dar certo Porque eu garanto Que lá no final Você vai falar Ainda bem Que eu fiquei junto Ainda bem Que eu mantive Porque o fim É melhor Do que o começo As coisas As pessoas Querem muito Prazeres imediatos Elas querem Os prazeres momentâneos Elas querem viver O hoje Porque o que importa Eu quero fazer Tudo hoje Porque amanhã Eu não sei se eu vou estar vivo E ela começa A viver Só suprindo Os seus desejos De prazeres momentâneos Comece A olhar Pra prazeres Pra recompensas Eternas Pra algo Lá na frente Entende Comece a fazer escolhas Pra tua vida Hoje Decida algo Vislumbrando As consequências Futuras Entende O que que isso vai gerar Pra mim Isso é semeadura E colheita Quais são os frutos Que eu vou colher Dessa semente Que eu tô plantando Isso é ter responsabilidade Parar de viver Só é voltado Sabe Pra aquilo que quer Nós precisamos De crescer De amadurecer O mundo precisa De despertar E parar De viver No automático Parar de viver Dessa maneira Assim ó Eu vou vivendo Minha vida E pronto Que o importante É ser feliz Não Eu preciso Me comprometer Deixa eu ler Efésios aqui Pra gente poder Fazer a nossa oração Né Essa mesa aqui Tá Tá Bambiando Gente Eu tô Eu tô Numa mesa Amanhã Eu vou trocar Essa mesa Nossa Gente Essa passagem É muito forte Ai senhor Amado Vamos ler Ser depois Seguidores de Deus Como filhos queridos Tô lendo Efésios 5 Tá E andais em amor Gente Pega cada palavra Disso E andais em amor Como também Cristo Nos amou E se entregou A si mesmo Por nós Deus morreu Por amor Por nós Isso é amor Gente Você quer entender O que é o amor De verdade? Você acha que amor É o seu É o gostosinho Na barriga? Amor é o tesão Que você sente? Amor é nessa Coisinha que te arrepia? Não Você quer entender O que é o amor? Olha pra cruz Aquilo é o amor O amor é sacrifício O amor é renúncia O amor tudo suporta Para de querer Na hora que Parar de sentir O friozinho na barriga Eu não amo mais É aí que o amor Vai começar É aí que tudo Vai começar Deus Jesus Ele se entregou A si mesmo Por nós Em oferta E sacrifício A Deus Em cheiro suave Aí aqui fala Da fornicação Mas a fornicação E toda impureza Ou avareza Nem ainda se nomeiam Entre vós Como convém a santos Nem imundice Nem conversa tola Que fala de tudo Fornicação Adutério Fofoca Fala tudo Imundice Luxúria Nem crassejos Que não convém Mas antes Ações de graça Porque Bem sabês Resisto Que nenhum Devasso Ou pessoa Impura Ou homem Avarento Que fala também Da escassez Ou qual é a idólatra Tem herança alguma No reino de Cristo E no reino de Deus Olha isso Gente Nenhuma pessoa Impura Pensa isso Ontem nós falamos De coração puro Ninguém vos engane Com palavras vãs Porque Por essas coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Aí você fala Deus é amor Jesus é amor Ele é Mas ele é justo E Jesus ira Lá no templo Essa ira Quando o filho Desobedece Por isso que Tudo que você colhe Você planta Você colhe Tem a justiça de Deus E ela é soberana Não fala que você Ah eu vou fazer tudo errado E Deus me perdoa sempre E o que que E o fruto Dessa semente Ele vai vir Ele vai vir Então Nós precisamos De vigiar Ai e orai Né Desperta Que o seu estado De alerta Seja o teu guia Na hora que você For agir errado Esteja desperto Pra poder fazer Escolhas mais saudáveis Né Isso é temer a Deus Né É respeitar a Deus Olha pra você ver É Portanto Não sejeis Participantes Com eles Por essas coisas Vem a ira de Deus Quando Jesus Foi no templo E ele viu as pessoas Fazendo do templo De Deus Um mercado Comercializando Pegando dinheiro Trocando dinheiro Gerou uma ira em Jesus A gente chama de ira santa Né É aquela Jesus É aquela ira Que joga tudo pro alto Que fala Chega Não façam da casa Do meu pai Do meu pai Um mercado Né Isso é a ira É você olhar pro mal E você realmente Se Sabe Aquilo tem que gerar Uma indignação Falar Eu não vou Isso Isso não é bom Isso é mal Isso é uma ira De encontrar Essas coisas Sabe De não ser conivente E quando Principalmente com você E com o mundo Portanto Não sejais Participantes Com eles Olha aí Já fala aqui logo Na hora que você vê o mal Gente Não ande Perto de pessoas Assim E se posiciona Levanta Levanta-te Para de só olhar o mal E cruzar os braços Se posiciona Né Por isso que o mundo Tá como tá Por causa do barulho Dos maus E o silêncio Dos bons Os bons não se posicionam Né Os bons não abrem a boca Porque Noutro tempo Erei estrevas Mas agora Sois luz no Senhor Andeis como filhos Da luz Pois o fruto do Espírito Está em toda bondade E justiça E verdade Aprovando o que é Aceitável Ao Senhor Todas as vezes Que vocês forem fazer algo Fala assim Isso aqui desagrada O coração de Deus Se desagradar Gente Se você sabe Que aquilo É que realmente Isso não é aceitável Para Deus Faça força Só que as vezes A tua vontade Vai ser mais forte Né As vezes Na hora que você assustar Você já tá lá pecando Sabe o que é uma maneira Boa de você parar de pecar Assim Ou pelo menos diminuir É você contar Para Deus antes Eu faço muito isso Sabe Na hora que vem assim Algo eu falo Deus Me ajuda Jesus Dá a mão para mim Porque sozinho Eu não vou dar conta A carne é fraca Mas fica do meu lado Fica aqui comigo Né Começa a confessar O pecado Antes de cometer ele Para Deus poder Te fortalecer Sabe Para você poder Na hora de Você não cai Você volta e fala Eu tenho temor Eu faço aquilo que agrada O coração dele E mesmo se não fizer Depois pede perdão E recorrija Arrependa E volta para o caminho Né Se você vê o mal E não fala E não fala nada Você está sendo Conivente com ele Aí você fala Claro que não Ana Eu não sou Conivente Eu não aceito Então se posiciona Então abre a boca Mas não é contra É se levantando A favor Né Não seja contra a guerra Seja a favor da paz Então se levante Para falar daquilo Que é bom, belo e verdadeiro Da justiça Da verdade Entende É o que a gente faz Né Em vez de ir lá Querer guerra Querer briga Não Só faça a sua parte Porque até falar Dessas coisas Que são feitas por eles Em secreto É vergonha Mas todas as coisas Sendo reprovadas Se manifesta pela luz Porque a luz De tudo A luz tudo manifesta E aí vem o nosso Versículo chave de hoje Pelo que ele diz Desperta Ó tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo Te dará a luz Portanto Vede Voltou né Ah é porque me ligaram Aqui É porque eu tenho Uma reunião Agorinha gente Mas nós estamos Terminando já Portanto Amor Você tá aí Vê se meu esposo Tá aqui Portanto Vede prudentemente Comandais Não como tolos Mas como sábios Remindo o tempo Porque os dias São maus Por isso Não sejais insensatos Mas entendei Qual seja A vontade Do Senhor Voltou né gente Que bom É porque me ligaram Aqui Eu já preciso ir Eu tenho reunião agora Aqui Entendeu esse versículo Chave Nossa gente Desperta Oi Amor Liga pro garu Se ele tá me ligando aqui Fala que eu tô em live Mas eu já tô indo Gente Então Olha isso Portanto Desperta Ó tu que dormes E levanta-te Dentre os mortos E Cristo te dará a luz Portanto Vede prudentemente Comandais Vigiai E orai Vede Prudentemente Prudência Como você tem andado Prudentemente Gente eu podia passar Um dia inteiro Falando de Efésios 5 É impossível falar em Efésios 5 Em uma hora Veja como você está andando Olha pra tua vida Olha pra tuas escolhas Como é que eu sei Como é que eu tô andando Ana Primeiro Olha pra tuas escolhas Segundo Olha o que você dá valor Ana Como é que eu sei O que eu dou valor É o que você deseja O que você deseja Hoje O que você deseja Ai Ana Eu ainda desejo Fazer aquilo Eu ainda desejo Esse pecado Eu ainda desejo Trair Eu ainda desejo Enfim O que você deseja É o que você dá valor Se você está dando valor a isso Você precisa Te vigiar Olha com prudência Como você tem andado na vida O meu caminho é mais reto Ou é mais torto Gente Não tô falando pra você Se é puritana Aquela Você acha que eu não erro Eu erro e erro muito Eu peco e peco muito Mas eu todas as vezes Quando eu caio Eu peço perdão Eu acesso o perdão Porque já tá perdoado Eu corrijo a rota E eu me posiciono Pra ensinar outras pessoas Entende? Você não vai ser perfeita Perfeita é Deus que habita em nós Então como é que eu começo A ter uma vida mais reta Busca mais Ele Comece a buscar Que Ele seja maior do que você Na Bíblia fala Nega-te a ti mesmo E deixa que Ele venha Quanto mais próximo a Ele Você estiver Mais a sua luz vai brilhar Mais reta você vai estar Mais decisões saudáveis Pra você Você vai ter Mais você vai desejar Aquilo que é do alto Mais você vai desejar Aquilo que é puro Aquilo que é bom Aquilo que é belo Aquilo que é verdadeiro Vai por mim gente Eu vivi assim já Eu sei Como é isso E quanto mais próximo de Deus Eu estou Mais eu quero viver Uma vida na luz Mais eu quero viver Aquilo que é certo Mais eu quero ajudar pessoas Mais eu quero fazer O que é certo Entende? Então andais prudentemente Vede prudentemente Aonde tens andado Quais são os ambientes Que você frequenta? Comece Gente Isso é despertar É acordar É olhar Vigiar Por isso que o vigia Vem antes de orar Não adianta nada Eu orar 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 E não vigiar Os meus comportamentos E não vigiar Como eu estou Andando Não como tolos Mas como sábios E aí é bom você ver Com quem que você está andando Quais são as pessoas Que você vem caminhando Remindo o tempo Porque os dias São maus E Deus já fala Gente Ele já traz pra gente Basta cada dia O teu mal Então ele já fala Olha As coisas más existem Estão aí No mundo Os dias são maus Se você não vigiar Você vai Vai pro automático Se você não Não ficar Não despertar Você vai viver Quantas pessoas vivem De maneira inconsciente A gente vê no mundo aí Pessoas servindo o mal Sem nem saber Que estão servindo o mal Pessoas que deixam ser usadas O mal usa elas E elas viram e falam Não, eu estou fazendo O que eu sinto Eu estou fazendo Sem nem ter consciência Que está sendo usada ali Pra poder fazer algo ruim Pro mundo Pra influenciar E o mal vai entrando Sorrateiramente no mundo O mal vai entrando aí Todo bonitinho Sorridente Todo bem vestido E vai entrando De pouquinho em pouquinho Ele vai desvirtuando Aquilo que é belo De pouquinho em pouquinho Ele vai deixando Aquilo que não é normal Normal E a gente vai aceitando Sem questionar Sem abrir os olhos Sem falar Gente, isso está errado Não é possível que é assim E aí as pessoas viram e falam Não, mas isso é arte 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 é aquilo que revela Algo sagrado Arte é o que revela Algo divino Arte é aquilo que é belo E a beleza nos aproxima De Deus Então o que eles querem Transformar aquilo que é feio Em arte Pra poder desvirtuar Aquilo que é A aproximação de Deus Então eles querem Te distanciar de Deus Então eu vou distanciar Daquilo que é belo Então vão tornar Aquilo que é belo Feio Vamos fazer aquilo Que é horroroso Falar a gente Isso é arte O que é isso Isso é uma coisa maravilhosa E as pessoas vão aceitando isso De maneira tão inconsciente Por quê? Porque tão vivendo No automático Não sabe questionar Não tá desperto Tá ali no sono profundo Vivendo ali Ó Vou vivendo E aceitando Nós precisamos de acordar De não só despertar Mas levantar Levanta-te Acorda Desperta E levanta Posiciona Levantar É se posicionar Né? Você não pode ver isso E ficar calada Né? E achar que isso é certo Achar que não Sabe? Eu quero fazer uma live Só sobre beleza Só sobre a arte e a beleza Pra vocês poderem entender O que que o mundo O que que o mundo fez Com aquilo que é belo Com aquilo que é arte Né? Começou a transformar a arte Em algo tão esdrúxulo Em algo tão grotesco Em algo tão sujo Pra você achar Que aquilo que é arte E a arte Revela a beleza Que nos aproxima de Deus Vai casando Gente Por isso que fala Né? O pior cego é aquele Que não quer ver Por quê? Porque as pessoas não veem Tá todo mundo achando Que tá tudo lindo Tá tudo lindo Nós somos livres Tá tudo maravilhoso Tá livre Tá tudo maravilhoso Porque tá suprindo Os seus desejos mais baixos Às vezes eu olho pra sociedade Eu falo assim Gente, olha como é a sociedade Né? Eu falo Por que que Quando uma pessoa Faz Igual teve, né? O clipe dela De uma cantora Ontem Não sei quem falou pra mim Esse ano Já deu mais de 3 milhões De views E menos de 24 horas O clipe dela E aí se você posta algo Que fala de Deus Que fala de algo elevado De virtude Não dá 3 milhões de views Aí você fica pensando Eu falo Gente, por que que o mundo Dá mais valor pra isso? Por que que se alguém Tá ali Né? Pelada Rebolando Dá muito mais valor Do que alguém Que tá falando Da palavra de Deus E eu questiono isso Eu questiono Deus Eu falo Jesus, o que que falta? Mas aí ele fala Por que que dá mais valor Pra isso? Porque é o que a sociedade Tá dando valor A nossa sociedade Ela é imoral Quando você olha Pra maioria Né? A maioria Das pessoas Desejam O que é imoral Então Olha o tanto Que a nossa sociedade Tá doentia E aí dá um palco Pra isso E bate palma Pra isso E se levantam Pra isso Sabe? O quanto que nós Precisamos De despertar De acordar De desenvolver virtudes Sabe? De olhar pra isso E falar Gente, não é possível Tá errado Sabe? A gente não pode Normalizar Olhar e falar Não tá normal Não tá normal Não é normal Dar valor Pra essas coisas Não é normal Sabe? Não é natural Isso Mas é assim Que o mal entra É assim que ele vem Todo Todo inocente Entre aspas E as pessoas Vão aceitando Vão achando bonito E inventando mil desculpas Pra poder justificar aquilo É arte É bonito É porque as pessoas É porque as pessoas são livres Né? Eu faço o que eu quero Eu faço o que eu sinto E aí você vê O quanto que tá vivendo Né? Voltado Pra aquilo que sente Precisamos Precisamos de despertar Precisamos de acordar Né? Levanta-te Desperta Tu que dormes Levanta-te Dentro dos mortos E Cristo Te dará a luz A luz dele Resplandecerá Através de ti Né? Então se levanta Se posiciona E você vai começar a ser Um pontinho de luz No mundo Pontinho de luz No mundo E aí a gente vai iluminando Cada dia mais Eu fazendo a minha parte Você fazendo a sua E todo mundo se levantando Pra iluminar mais o mundo Pra trazer mais consciência O que que é luz? Luz é clareza Clareza é consciência Consciência que o mundo precisa Né? O que que diferencia Uma pessoa da outra? O meu nível de consciência O nível de consciência Que eu tenho Me diferencia O quanto eu não vivo Na escuridão Né? O quanto eu não vivo Na inconsciência O quanto de clareza Eu tenho Das coisas Né? E aí você vai Iluminando outras pessoas Quando você começa A cuidar De você A ser luz Olha o quanto que eu Quanto mais eu busco Esse caminho da luz Mais eu consigo Iluminar outras pessoas Entende? Não é a Ana que ilumina É a luz de Cristo Resplandecerá Através de ti Entende? E isso é muito forte Vamos fazer a nossa oração Gente? Vamos orar Porque eu preciso ir Tem reunião agora Eu queria ficar aqui O dia todo Falando disso Gente Se eu pudesse Eu vou fazer uma Comprometir com vocês Ah, outra coisa Entra no meu grupo Gente Eu vou ter Quem tá no meu grupo Recebeu um áudio Tem um grupo de transbordo Meu Um grupo meu Lá no meu link da bio Eu vou ter um chá Com a Ana Luquine Ai gente Um café Nós vamos tomar café Domingo Domingo Dia 20 9 horas da manhã Eu vou fazer Um encontro especial Só com essas pessoas Que estão no grupo Eu vou falar sobre Ressignificação de crenças Nós vamos falar de maneira prática Como é que eu faço Ana, me mostra De maneira prática Como eu mudo a minha vida Só que é só pra mulheres Tá, gente? Não é pra homens Homens, me perdoem É só pra mulheres Então, mulheres Que estão aqui Entra nesse grupo É lá no link da minha bio E aí A gente mandou um vídeo ontem Eu acho Se não mandou Vai mandar hoje Convidando vocês Pro meu café Café com a Ana Luquine No sábado No domingo Domingo Às 9 horas da manhã Eu vou tomar café com vocês Tá? Eu vou tomar café com vocês E aí vai ser online Tá? Vai ser pelo Zoom E a gente vai se encontrar No domingo de manhã Vai ser lindo E aí lá eu consigo Falar mais coisas pra vocês Ai, vai ter um vlog Mas não vai ser hoje Gente Mais de mil pessoas Responderam Falando que queriam Um vlog comigo Gente, sério Vocês estão preparados Pra correria? Vocês estão, né? Então, vocês me acompanham? A gente pode fazer amanhã, né? Mas amanhã é sábado Eu queria um dia de semana mesmo Mas amanhã vai ter muita coisa também Viu? Eu vou ver se eu faço amanhã E depois a gente faz um dia de semana também Viu? E aí eu vou Então, a gente vai fazer esse Lá no domingo Tá? No domingo, um chá com a Ana Luquine Aí vai ser muito Um café, né, gente? Café ou chá? Vai ser de manhã 9 horas da manhã Viu? Ah lá, eu mandei sim Ai, que lindo Vai ter live Gente, o devocional São todos os dias Viu? Todos os dias Às 8h14 40 dias seguidos Viu? É meu aniversário Que lindo Ana, faz o Faz amanhã, Ana Ai, vou fazer o vlog amanhã Viu? Qual o valor? Do grupo de transbordo? Nenhum Nenhum É só entrar no grupo Entra lá no grupo Tá? Depois eu vou falar de vocês Da comunidade que eu tenho Aí vocês podem Quem quiser andar mais junto comigo Aí eu vou falar lá Eu explico direitinho Lá no grupo fechado Pra não atrapalhar o nosso devocional Viu? Lá no domingo Eu falo direitinho com vocês Tá? Então vamos, gente Fazer a nossa oração Vamos Pra gente poder começar A nossa sexta-feira Da melhor maneira possível Manda sim, meu amor Vou mandar Eu vou tomar café com você Ai, que linda Vamos tomar café juntas Vai ser muito lindo Eu falo chá, gente Porque eu não tomo café Não gosto de café Aí eu falo chá Então vamos Linda, ótimo dia Deus te abençoe Te proteja Todas nós Ana, você tá mudando minha vida Ai, gente Eu não Tudo pela honra e glória de Deus É ele Ele tá mudando a minha também Viu? Eu só tô sendo carnal dele Quanto mais ele muda a minha Mais eu vou ser carnal Pra ele mudar de vocês também Tá? Então é tudo a honra e glória dele Vamos fazer a nossa oração Qual a tarefa? Gente, a tarefa de hoje Em nome de Jesus É desperta Ó tu que dormes Então O que eu quero fazer com vocês hoje? Qual que é a tarefa? Tá até escrito aqui, ó Quase que eu não falo Bom que vocês estão me lembrando Então, versículo Passagem bíblica Efésios 5 Versículo chave Desperta a tu que dormes Reflexão Somos prisioneiros Sem algemas Somos cegos Que vendo Não vem Eu falei sobre isso, né? A gente refletiu sobre isso Escreve aí pra mim Pra gente poder encerrar Ai, gente Tanta coisa que eu não falo Escreve aí Eu sou farol Dessa geração Eu sou luz Dessa geração O que é ser farol Dessa geração? É ser luz Seja o farol Sabe aquele farol Que todo que fica iluminando Tudo Que pra onde passa Você leva luz É essa luz de Cristo Que há dentro de nós Então Desperta Ó tu que dormes E a luz Levanta-te A luz de Cristo Resplandecerá Então Nós somos farol Dessa geração Todos nós Gente Não tem o que à toa Todos nós Somos farol Dessa geração Somos luz Dessa geração E eu creio Numa geração De homens fortes De mulheres Acessando a sua feminilidade Nós vamos curar Essas ideologias Tratar, né? Tratar esses movimentos Que mais desvirtuaram a gente E tá tudo certo Tá tudo bem A gente nasceu nessa geração Porque a gente dá conta Então nós vamos ser Faróis Dessa geração Todas nós Todo mundo que tá aqui Viu? Nós somos luz Já declara isso Deus, eu sou luz Dessa geração Eu sou farol Dessa geração Faça de nós Esse instrumento Viu? Ser luz por onde andar Exatamente Então O estado de letargia Eu falei, né? Que é o estado De sono profundo De prolongada inconsciência Né? Essa pessoa Todo mundo aí Mas chegou o momento De acordar Chegou o momento De levantar Então vamos lá Qual que é a nossa tarefa De hoje Eu quero que hoje O seu A frase é essa Viu? Da tarefa Que o meu estado De alerta Seja o meu guia O que é o estado De alerta? É eu estar Desperto Eu quero que vocês Eu quero que vocês E eu quero que esse estado De alerta Realmente seja o dia todo É difícil O dia a dia Ser assim É Mas hoje A tarefa é essa Então hoje Ana Eu vou pegar um caderninho Bota na minha bolsa O homem também E eu vou anotar Tudo que eu estou fazendo hoje Eu vou anotar Os pensamentos Que vieram na minha mente As escolhas que eu tive Por onde eu tenho andado Isso gente É despertar Acordar Liga um eu observador Eu falo para as minhas alunas Que é o eu observador O que é o eu observador? É esse que enxerga de fora É esse que não está Conectado E identificado Com as minhas emoções Com os meus sentimentos É esse que está de fora Então ele consegue Enxergar Sem se identificar Ele é imparcial Então eu enxergo Eu de fora É como se fosse uma águia Pensa numa águia Você está voando lá E você está vendo a tua vida De fora Entende? Está vendo os seus comportamentos Vendo os teus pensamentos Vendo ali tudo que você está fazendo De fora Eu estou vendo do alto Eu estou vendo Sem me identificar É esse eu observador Entende? É esse É esse É o vigiai Bota alguém para te Bota você mesmo Para te vigiar hoje Vocês compreendem, né? Hoje eu mesmo Vou me vigiar Vigiai E orai Essa é a nossa tarefa de hoje Eu sou luz Nessa geração Que meu estado de alerta Seja o meu guia Então hoje é dia de ficar Desperto Gente, fica desperto E outra O desperto é olhar também o mal Acontecendo ao seu redor Tá? Para de ser conivente Com ele Tá? Para de olhar e fingir Que não está nada acontecendo Mas não é para você ir lá e brigar com a pessoa Brigar com a situação Não É para você se posicionar Para o bem Entendam Nós não somos Antiguerra Nós somos A favor da paz Só existe uma forma De curar Duas formas de curar o mundo Amor e perdão É aquilo que Deus nos entregou Que Jesus nos entregou Né? Pelo amor e perdoando Então Não é brigando Parará Pererê Gritando É sendo luz Sendo amor E perdoando Né? É dessa maneira Vão parar de querer agir Com as mesmas Brigando Então se eu tenho luz Eu vou ser luz Se eu carrego amor Eu vou ser amor E esse amor cura Esse amor constrange Constrange Vai por mim Viu? Amo vocês Bom trabalho Vamos fazer a nossa oração Para terminar De um minuto Um minuto Gente Nossa oração Segura aí Tá? Mas eu tinha que dar tarefa Eu tinha esquecido Bom que vocês estão me lembrando Ana, o que que é vlog? Vlog é um dia inteiro comigo Sabe? Sabe aquelas Vocês que falam assim Bota hora em hora Tipo Eu acordo seis e meia da manhã Aí depois Sete e meia Eu tô almoçando E depois eu vou pra plataforma Eu tenho reunião Aí eu tô estudando Aí eu vou comer Sabe? Vlog é passar o dia comigo É passar tipo assim Todas as horas Gente, vocês vão ficar doidas Mas tá tudo certo Vocês vão ver que loucura Que é a vida aqui Viu? Mas assim Mas é muito gostosa É uma vida com muito profissão Sabe? Uma vida que a gente Desfruta o tempo todo A gente faz bagunça O tempo todo E a gente trabalha O tempo todo É tudo junto É tudo junto Mas é muito bom Aí um vlog é isso, né? É uma vida É um realzão Pensa assim Uma vida real com você Sabe? Você passando ali As influências fazem muito isso, né? Passam o dia todo assim Passando como é Mas aí agora A gente pode fazer um vlog Pras coisas do alto, né gente? Porque muitas influências Acabam passando coisas Que não são tão elevadas A gente faz com algo que é de Deus Alimentando saudavelmente Orando, né? Fazendo o devocional Fazendo as coisas Vai ser muito bom Né? Então eu vou postar nos meus stories Tá? O dia que vai ser Se der pra fazer Se eu pudesse fazer hoje Gente Eu até fiz já Vocês não vão acreditar Sério De ter tirado foto Eu fiz até máscara No meu rosto já Eu levantei 5h55 Fui na Lude hoje de manhã Hoje teve saradas Pessoalmente lá Vou postar aqui Voltei Tomei banho Fiz máscara nos meus olhos No meu rosto Uma máscara de argila rosa Limpei Lavei Sequei cabelo Fiz cacho Botei roupa Passei minha roupa Eu que passei a roupa Hoje Porque hoje a menina Que tá aqui comigo Ela não veio Passei minha roupa Desci Tô fazendo live Se eu realmente Vou colocar meu dia a dia Aqui Vocês vão pirar Vocês vão falar assim Não é possível Ó pra você ver Agora eu vou pra reunião Já tão me ligando aqui Na plataforma Um dia eu vou pegar Pra mostrar pra vocês Mesmo meu dia Tá? Mostra a capa da sua bíblia É essa aqui ó Do King King of James King James 1611 Gente Então deixa eu ir Vamos fazer a nossa oração Fecha os olhos Respira Vou botar aqui só uma Vamos aqui A lentinha Eu amo Pai a ti rendemos graças Nesta manhã Porque o Senhor é bom E sempre nos ouve Pai obrigada pela clareza Que o Senhor nos entregou Nesta manhã Obrigada Pai Pelo teu amor infinito Obrigada Senhor Porque o Senhor Guia os nossos caminhos Guia os nossos passos Pai nós decidimos Nesta manhã Viver uma vida contigo Nós decidimos Pai despertar Acordar Abrir os olhos Para aquilo que nós ainda Não vimos Então Jesus Eu te peço Nos dê olhos espirituais Para poder enxergar Além Do que o mundo Está nos mostrando Pai Eu peço Um espírito De ousadia De coragem De força Para cada uma Dessas pessoas Que nós possamos Nos levantar Nos posicionar Como filhos E Pai Nós te pedimos Que a tua luz Tome Todo o nosso ser E que a gente Possa refletir A tua luz No mundo Nós somos Farol Desta geração Eu sou O ponto De referência De luz Aqui na terra As pessoas Pai Quando olharem Para cada uma De nós Vão enxergar A ti Em nós A tua luz Em nós Nós consagramos O nosso dia a ti Que nós possamos Viver hoje O novo de Deus Na nossa vida Que as nossas escolhas E decisões Neste dia Sejam pautadas Para aquilo que Deus Espera de nós Para a vontade Dele na nossa vida Que o nosso estado De alerta Seja o nosso guia Vigiai E orai Em nome de Jesus Pai Eu te agradeço Amém Amém Meus amores Amém Amanhã Estamos juntos Né Todo quem está anotando O devocional comigo Nós estamos seguindo E amanhã vai ser um dia Muito poderoso Gente Ó Sábado É o dia que muita gente Não quer Se acordar Né Então vocês façam favor Amanhã Oito e quatorze Eu espero vocês aqui Viu Oito e quatorze Vamos fazer o nosso print E domingo Domingo gente Oito e quatorze Eu vou ter o devocional E nove horas Eu já entro em seguida No café com a Nilo Kine Viu Então mulheres Só mulheres Que quiserem estar no meu grupo Entra lá No grupo No link da bio Que vocês já vão receber o link Para estar comigo No domingo de manhã A gente vai fazer tipo um workshop A não ser A gente vai fazer um café Vai ser muito especial Tá Para a gente poder ativar O nosso poder de ser mulher Vamos ressignificar muitas coisas Mas é voltado só para nós mulheres Tá É para a gente poder resgatar A nossa feminilidade Viu Amo vocês Vai ser muito especial Que Deus abençoe Eu quero Entra lá gente Ah Eu vou tirar os comentários Alguém falou Que fica uma foto melhor A Débora Obrigada Débora Desativar comentários Então vamos Gente é tão bom né É tão bom falar de Deus É tão bom fazer aquilo que é bom É tão bom A louca É tão bom fazer aquilo que é bom Mas é gente Ativar comentários Não é É tão bom É tão bom Que Deus abençoe vocês Eu já estou muito feliz Acho que é por causa desse sol Desse céu Maravilha Eu vou postar para vocês Como é que está bonito aqui É um céu lindo Então vamos fazer o melhor dia Da nossa vida Vamos viver a melhor Sexta-feira Da nossa vida Amo vocês Beijo 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 E até amanhã Amanhã 8h14 É sábado Sabador E eu espero vocês Já tentei várias vezes Não consegui entrar no grupo Será que já encheu? Vou botar o link Nos meus stories também Vou botar o link Nos meus stories Aí você clica lá Beijo Gente Amo vocês Beijo 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 Beijo